Há um mágico lugar onde podemos ir Com milhões de brinquedos, todos para ti Chama-se? Toys R Us Para cima e para baixo, livros e bicicletas Naves espaciais, arcinhos e bonecas Toys R Us tem um milhão de brinquedos para ti Toys R Us, a maior loja de brinquedos do mundo